E aí, pra começar, vocês estão lançando um projeto novo que tem, além de músicas inéditas tem aí, que estão revisitando os grandes sucessos de vocês e Camara Amarela, que foi o que eu comecei cantando e saí a semana inteira, ficaram impressionadíssimos com o meu talento, com a minha voz pensando, gente, porque esses dois fez aula de canto essa semana, né mas de dança a gente fez a gente tá sabendo vai rolar coreografia vai rolar, doce igual caramelo olha, já sabe fazer a nova é a nova, não é qualquer coisa não foi para a semana e tudo a gente vai ensinar segura, galera, segura bom, voltando aqui pros 15 anos de vocês como é que vocês pensaram esse projeto e decidiram dividir com músicas inéditas com músicas de grandes sucessos como é que vocês pensaram isso juntos e como é que vocês vão executar isso então, Fabrício, a gente são 15 anos, né, a gente falou cara, acho que nada mais justo do que a gente comemorar esses 15 anos, né com músicas inéditas, mas também resgatando, né, os grandes sucessos da dupla com uma nova roupagem, né eu acho que a música hoje ela todo dia se renova principalmente na questão de arranjos, né de ritmos e a gente dividiu as funções desse DVD eu fui mais pra parte de composição e o Munhoz assumiu a parte de produção do projeto e, né, praticamente se internou dentro de um estúdio aí dois meses antes do DVD pra repaginar todas essas músicas e fazer as músicas novas e, cara, ficou muito bacana, né porque a gente conseguiu trazer essa nova roupagem pras músicas no que tá rolando de mais moderno hoje então, a Camara Amarela é uma prova, assim, que já tá viralizando novamente, né no TikTok nas plataformas aí que a galera usa muito hoje em dia com as dancinhas com as coisas e, poxa, a gente tá conseguindo reviver músicas aí de 10, 11 anos de novo então isso tá muito bacana assim, ter essa essa repercussão com músicas que já foram sucesso além das inéditas que a gente vem lançando então, assim, casou perfeitamente né e, poxa, é gostoso também, né Frangolino reviver essas músicas é um desafio, né é o que a gente fala é um desafio, né você ter que, que nem o Mariano compor ele é uma parte de composição na dupla que eu não quero me atrever de vez em quando a gente brincando assim eu participo de uma música ou outra uma composição ou outra mas eu acho que essa parte de composição sempre foi do estilão dele dele compor mesmo desde música romântica música balada então eu sempre prestei muita atenção nisso e aí tipo, que nem ele falou a responsabilidade da parte de produção musical você ter que cuidar de uma coisa que já foi um sucesso isso é o mais difícil é o mais difícil você fazer uma música é uma pressãozinha, né você fazer uma música inédita eu acho que não é que é simples mas é uma coisa inédita você vai mandar pra galera e a galera vai aceitar ou não agora você mexer tipo um camarão areia um clássico um bombeiro muito difícil responsabilidade todo mundo já tá acostumado com aquilo ali e aí você vem com negócios diferentes meu Deus e aí você dá uma margem muito grande pra crítica também é que eu prefiro antes ficou ruim ficou bom porque ela já tem um parâmetro de uma coisa que já foi sucesso então repaginar uma música eu acredito que é muito mais difícil do que fazer uma inédita tem o apego da galera aquela coisa sentimental que envolve quem viveu aquele momento aquela época e Camara ela nasceu pro tiktok antes do tiktok nascendo exato vocês inventaram o tiktok a verdade é essa na verdade a gente já tinha eu vou pegar você e Thay que você tava cantando ela é antes do Camara Amarelo antes do Camara Amarelo e sempre teve a gente o Moelza Mariano sempre teve esse lance de coreografia de dancinhas e tal e aí depois veio essa plataforma poxa se a pessoa estivesse na nossa época o tiktok bombeiro ali era donos do tiktok vamos ver uma pontinha a gente brinca que nós somos os dinossauros do tiktok precursores total os dinossauros mas nesse projeto assim vocês revisitaram o passado vai ter aquela saudade nostalgia ah total como é que funcionou você refez a música chorando como é que funcionou a sonho bom quando a gente tava gravando ela no estúdio as guitarras eu queria muito colocar umas guitarras eu pedi pro Natan eu falei assim eu quero um sentimento eu olhava algumas coisas que eu escutava de rock eu falei assim cara coloca isso ele começava a tocar assim eu ligava pra você eu falei assim cara do céu eu tô arrepiando eu tô chorando você não tá entendendo a sonho bom foi que marcou vocês na garagem do Faustão foi a música primeira música teve visibilidade nacional a gente ganhou o garagem do Faustão então assim na minha opinião pra mim pessoal ela é a música mais importante da carreira da vida de vocês e assim graças a Deus várias outras mas a sonho bom ela mexe e no DVD também o pessoal fez uma surpresa pra mim colocou um quadro da minha avó que me deu meu primeiro violão então emocionou bastante ficou bem bonito até hoje tem show que hoje em dia a gente sobe no palco a gente se emociona porque a energia da galera acho que é o principal e a gente não deixa passar esse friozinho na barriga não a gente se emociona a gente se emociona a gente se emociona a gente se emociona